Tem a chance do empate, o 4 de julho no Albertão. Ed posicionado para a cobrança, ele vai de perna direita. João Anderson, goleiro do River, no centro da meta. Autorizado. Vai para a cobrança o Ed. Esperança do torcedor de Piripiri. Partiu Ed, bateu. Gol! Ed! Ele teve tranquilidade, teve calma, deu paradinha, bateu no canto esquerdo de João Anderson. Foi nela, foi nela, mas nem triscou. Agora, 4 de julho, 1, e também 1, de Dimo de Castro. Perfeita cobrança, magnífica cobrança do Ed, que é o jogador que tem marcado gols. Aí, pelo time de Piripiri. Então, empatado o jogo. Resultado de um time que estava acuado na defesa. Sofreu um gol, 1 a 0 para o River. E aí, resolveu atacar o time colorado. E deu certo. Jogo empatado. Jogo empatado no Albertão. 1 para o River. 1 para o 4 de julho. 2 gols. 2 pênaltis marcados. No estádio Albertão. Gol de Crislan. Gol de Ed. Jogo é bom, jogo é movimentado. Você acompanhando tudo na TV Cidade Verde.